Bom dia, boa tarde, boa noite, meu forte saravá a todos vocês, meu nome é Pai Rafael Cigano trazendo pra vocês mais um vídeo, esse é o mesmo vídeo aí que eu vou trazer de aula pra vocês vocês devem ter assistido aí o vídeo que eu tava com essa mesma roupa e essa mesma guia até porque o vídeo foi gravado agora há pouco, né, falando sobre bater cabeça na Umbanda significado, espero que vocês tenham gostado, digita aí nos comentários o que vocês acharam, tá o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre improviso, o que é improviso? quando a gente tem um terreiro, uma casa de santo, um terreiro, um axé, qualquer lugar, né a gente tem que improvisar em certas situações que a gente não sabe o que a gente vai encontrar ali e você tem que ser ligeiro e muito rápido, né, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui pra você por exemplo, você tá vendo que a gira é de direita, né, eu tô falando você pessoa, tá porque o guia ele tem uma forma de lidar, cada guia tem uma forma de lidar diferente você tá aqui, ó, trabalhando dentro do terreiro de Umbanda, né, cantando pra gira vamos louvar um pouco aqui pra vocês entenderem, né a gente vai começar a gira da Umbanda, né, e a gente vai começar a cantar pra caboclo porque é o primeiro guia, né, da Umbanda, né, é o que abre, né, a gira da direita tá eu tô falando direita, né, aí a gente vai Aí eu vou dizer pra você que o meu caboclo ele não quis descer agora pode acontecer essa situação do caboclo, ele não quis chegar ele deu o recado que ele não vai chegar agora, né ele vai dar passagem, né, pros médios da casa aí eu já vou, ó, mudar o ponto eu tive a visão no copo d'água e na vela, tá que a gira não vai funcionar igual eu estou acostumado o que que eu vou fazer? salvo os caboclos aí eu vou puxar um ponto que vai trazer todos os caboclos qual é o ponto? caboclo foi lá na mata, apanha a raiz pra ver o que é cheirou folha por folha e sentiu o cheiro de Guiné cheiro de Guiné, cheiro de Guiné ou então eu posso cantar outro Oxalá mandou, Oxalá mandou ele mandou buscar os capangueiros da jurema para trabalhar né, mas tem outro se ele atirou ele atirou ninguém viu só sete flechas quem sabe aonde a flecha caiu felizmente, né, desculpa felizmente o ponto dos caboclos eles são muito poderosos, né e aí todos os caboclos vão descer na gira, né e aí vamos prosseguir, né aquela situação que eu estou falando que o meu caboclo não desceu por qual motivo? eu não sei na Umbanda a gente tem um costume de não ficar indagando, né perguntando tudo porque tem gente que é perguntadeira, né por quê? por quê? por quê? e eu acho que isso é um saco, né eu acho que quem tem mil de unidade você olha uma situação você já sabe o que está acontecendo, né o próprio teu guia já te mostra para te preparar do que vai vir o que há por vir, né e aí o que acontece? seu caboclo está aqui os caboclos estavam em terra, né você não está incorporado e aí surge uma situação desagradável qual é a situação desagradável? quando você vai abrir, né a assistência para que os médios que estejam trabalhando dê consulta, né os médios preparados porque não é médio que chegou ontem que vai dar consulta não existe isso, né a pessoa não pode dar aquilo que não tem se o médium está chegando no terreiro para ele evoluir ele não vai evoluir outra pessoa porque ele não tem isso, né eu acho que é assim que funciona e aí o que acontece? então, o médium ele vai dar consulta aí eu estou aqui na mediunidade porque eu estou concentrado com a espiritualidade e aí, porque o oráculo da Umbanda pelo menos da minha Umbanda não é búzio não é carta não é nada disso qual é o oráculo da Umbanda? os guias que falam através da vela que é a luz e o copo d'água que é fonte de vida o oráculo da Umbanda é só isso para quem tem mediunidade vai saber o que eu estou falando né e aí você viu ali que alguém está com o obsessor né ou eu estou dizendo obsessor porque é uma coisa muito séria mas pode ser um encosto né foi um encosto o que eu vou fazer? eu vou cantar para boiadeiro por quê? porque o boiadeiro ele é um mestre dentro das artes né de livramento de negatividade salvo os caboclos salvo os caboclos salvo os boiadeiros boiadeiro boiadeiro vem buscar a sua boiada eu já lacei seu boi e não faltar mais nada laça um e laça dois laça três pelo ar e aí os boiadeiros eles começam a descer né o que eu vou fazer com essa pessoa que tem obsessor fulana eu estou falando eu Rafael não estou falando o guia o guia tem outra forma de trabalhar né fulana por favor pode vir aqui por favor a pessoa que ela tem obsessor ela já vai ter uma resistência no olhar você vai sentir no olhar da pessoa uma resistência e você vai sentir também na vibração da pessoa que o obsessor não vai deixar ela passar pra dentro do terreiro geralmente não deixa nem passar a porta do terreiro pra dentro né a pessoa começa a passar mal mas da assistência pra dentro né para o terreiro a pessoa não consegue passar pego na mão da pessoa firmo meu anjo de guarda firmo o anjo de guarda da pessoa já vou em cima da oração do credo já vou em cima do pai nosso já vou em cima da ave maria tu és o ferro eu sou o aço tu és o demônio de embaraço e eu peço pra pessoa que bote a mão direita e esquerda sobre a mesa da umbanda e atrás da pessoa eu firmo toda a cabala mística eu firmo a estrela de Davi né e as sete linhas da umbanda e aí que tá o mistério os boiadeiros eles vão se unir em uma só corrente vibracional para trabalhar no descarrego dessa pessoa o obsessor ou ele vai incorporar nessa pessoa tá se ela for um médium ele vai pegar ela mesmo que ela nunca recebeu ele ele vai incorporar nela né e se ela não é um médium de trabalho né ele vai sair dela tá e ele vai pegar um dos médiums ou então até mesmo quem tiver aqui tá quem tiver em pé meu amor vai cair e as vezes chega Exu chega Preto Velho chega Pombagira chega Criança chega Boiadeiro chega o Caboclo chega todos os os espíritos da umbanda para fazer a corrente né as vezes é corrente das sete linhas né que trabalha para segurar aquele obsessor para subir com ele ou se o trabalho não for tão intenso né uma das pessoas vai incorporar o obsessor né e o guia da própria pessoa vai segurar o obsessor e vai subir com ele e o trabalho super de boa eu falo para a pessoa olha você vem no próximo sábado faz uma sequência de sete giras de descarrego né toda a gira você vem para o guia te dar um passe e você vai estar liberta agora claro a pessoa se libertou do obsessor o obsessor foi embora né a pessoa está com o corpo aberto está com a espiritualidade fragilizada vampirizada pelos espíritos obsessores pelo obsessor que estava com ela né se a pessoa não voltar para se tratar não tenho nada a ver com isso se a pessoa não acende uma vela de anjo de guarda que geralmente é pedido que faça uma vela de anjo de guarda geralmente é pedido para que a pessoa passe por uma macia geralmente é pedido para a pessoa fazer uma canjiga para oxalá um arroz para emanjar né então é pedido para a pessoa fazer essas correntes passar um defumador na sua casa vir para uma gira de direita passar uma gira de preto velho né se a pessoa não faz isso infelizmente não posso pegar na mão da pessoa e fazer né mas o certo geralmente quando a pessoa se liberta de um obsessor ela vir nas correntes né seja ordenada uma gira três giras sete giras cinco giras sete giras quatorze giras ou até mesmo vinte e um giras para a pessoa estar preparada para se cuidar espiritualmente ou simplesmente deixar o terreiro e procurar a vida dela né mas é como eu falei para vocês né a vida ela é feita dentro do espiritismo ela é feita de improviso o que é improviso Rafael você inventa não improviso é o ter noção que o problema está na minha frente e saber que eu devo resolver ele da maior forma possível da forma mais discreta possível né e com maestria eu tenho que mostrar para o obsessor que eu sou autoridade aqui é o meu reino essa casa tem quatro cantos e cada canto tem um santo entendeu então eu tenho que mostrar para o obsessor que eu tenho domínio sobre o meu reino porque se o obsessor né se o o aquiumba né ele vê nos meus olhos ou vê nas minhas atitudes que eu estou fraquejando se ele vê que eu tenho um erro que eu estou com o corpo sujo que eu estou com a vida errada ele vai me desafiar isso não é só na macumba é na igreja em qualquer lugar é na igreja católica evangélica onde for eles vão te desafiar porque você não tem moral para expulsar ele então você tem que ter cabeça firme espiritualidade equilibrada corpo limpo para trabalhar dentro das forças da Umbanda com as linhas da Umbanda e na segurança dos orixás tá então é improvisar é improvisar mas é utilizar da força dos guias Rafael onde o senhor aprendeu isso? em canto nenhum não aprendi em canto nenhum sabe como você aprende a lidar com os problemas da Umbanda frequentando a Gira você aprende a verdadeira Umbanda numa consulta que teu guia dá você aprende a verdadeira Umbanda numa Gira que vê um obsessor que vê um problema que vê um caso grave para se resolver isso sim você aprende a Umbanda agora no TikTok no Facebook na internet você quer aprender tudo aí fica meio difícil né não adianta você aprender para depois fazer o teatro porque eu acho que quando a pessoa aprende uma coisa para o guia depois reproduzir o nome disso não é espiritualidade é teatro tá e de teatro a Umbanda está cheio tá bom gente então espero ter ajudado vocês tá espero que vocês tenham levado esse conhecimento para vocês e fiquem na paz beijinho e até a próxima tchau tchau tchau